E não adianta reclamar depois que não aproveitou a promoção da Trevo Detalhes e Decorações Porque carpete de madeira eles estão fazendo nesse final de semana pra arrebentar O Beto colocou um preço aqui que não dá nem pra acreditar, né Beto? Não tem concorrência, esse final de semana o preço fechado, completo Vamos ter uma ideia do preço então Ouro piso até aqui Ele tá saindo de 7mm com acabamento completo Chapas de acabamento, remoção de carpete e roda até de 7cm E a mão de obra de colocação? Já tudo completo, ele tá saindo a R$19,90 um metro fechado, completo, colocado à vista R$19,90, olha o preço como tá excelente O preço da Trevo? A linha Trevo Piso, todos os padrões, pronto, entrega Ele tá saindo a R$23,50 um metro completo colocado, inclusive o rodapé de 7cm Rodapé de 7cm aqui de madeira maciça pra você Vai deixar o acabamento nota 10 Agora o da Piso Trim, tem várias tonalidades também Ela tá com uma super promoção Um metro completo colocado com rodapé de 7 A R$19,50 um metro completo Muito barato, de R$19,50 Nós estamos com o lançamento da Piso Trim, o Mognum, o Mognum Natural, tá? Os 7mm Tá de excelente qualidade também, não temos quanto entrega Por enquanto, só da 15 em dia, só o lançamento Agora eu vou passar pra você, tem outros carpetes de madeira aqui também interessantes Tem carpetes convencionais, a linha de Paviflex Carpete de madeira da Trevo Piso, tipo exportação Consulte o preço, você já viu o que eles estão fazendo aqui na promoção Já sabe que o resto pode ser feito até em 3 vezes também, né? Gente, nós temos planos em 3 vezes Aproveite, promoção até terça-feira Venha nesse final de semana mesmo Fecha o seu negócio Traga a sua planta pra ter mais ou menos a ideia de quanto vai gastar Isso Da 7 até 19, Beto? Da 7 até 19 Sábado, domingo O telefone é 298-4630-950-2992 Avenida Nova Cantareira 1153, aqui em Santana Corra, porque essa promoção tá imperdível Não sei até quando o Beto vai segurar não, hein?